Meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa blusinha ciganinha, que não é novidade pra ninguém, tá cheia de tutorial na internet, é super fácil de fazer. A única diferença é que nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como você calcular a quantidade de tecido que você tem que usar pra ter o teu lastex. Então nessa minha blusinha aqui eu calculei, pro lastex ficar bem franzidinho, você pode ver que ele tá bem franzidinho. Se você for pouco tecido, ele vai ficar assim, mais esticado no corpo, com um efeito menos bonito. Então acompanha o vídeo inteirinho que eu vou te ensinar, te mostrar algumas dicas de como você calcular o tecido pro lastex. Então antes da gente começar, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha também. Também eu te ensino a fazer esse lacinho aqui de cabelo bem fofinho, pra você usar junto com o teu blusinha. Então meninas, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma blusinha ciganinha, bem simples. E a primeira coisa que eu vou ensinar a vocês é a medir a quantidade de lastex. Então pra medir o lastex, eu vou primeiro passar uma carreira de lastex aqui em todo o meu tecido. O meu tecido tem 1,20m de largura, ele é um pouco mais estreito que o normal. Então eu vou passar aqui uma carreira de lastex nele, inteirinho, pra mim ver quanto que ele vai franzir esse tecido, tá? Esse teste sempre é importante fazer, porque cada tecido vai franzir diferente. Se teu tecido for um pouco mais pesado, ele vai acabar franzindo menos. E se ele for mais leve, ele vai franzir mais. Então aqui, eu terminei de passar a minha carreira de lastex, e ele ficou com 70cm, quase 70cm. E eu preciso de 90cm pro meu busto. Daria pra fazer só com a largura do tecido de 1,20m. Mas quando eu vestir, o lastex vai ficar mais esticado. E eu não quero isso, eu quero que ele fique bem franzidinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui a metade dos meus 90cm já franzido, que é 45cm. E vou tirar essa carreira de lastex. Então tirando aqui o lastex, eu vi que ele franziu, conseguiu franzir 90cm. Então eu vou cortar por 55cm. Esse 55cm você pode medir dependendo do comprimento que você quer. Eu vou fazer tipo uma batinha, então ele vai ficar uma parte com lastex e outra parte soltinha pra baixo. Então eu medir o comprimento um pouco acima do meu busto, até o comprimento final que eu quero a blusinha. Então você vai medir o teu busto e vai seguir mais ou menos a mesma ideia, tá? Então como eu tenho 90cm de busto, ficou dessa forma. Agora eu vou fazer, agora que eu já cortei aqui o tecido, eu vou fechar as laterais dele com costura francesa. Agora eu corto aqui o excesso do tecido. E agora eu fecho novamente essas duas costurinhas aqui, tampando o pedacinho de tecido que ficou por dentro. Então aqui eu já fechei as duas laterais, então ficou assim, bem bonitinho. E agora eu já vou fazer a barra nessas duas pontas. Eu vou fazer essa barra aqui vira-vira. E eu vou fazer ela aqui com uns 2cm de largura. Aqui eu tô terminando a barra da parte de baixo e eu fiz da mesma largura que a parte de cima. A única diferença é que eu fiz ela, a dobra, a mesma largura da minha barra aqui, ó. Eu fiz ela vira-vira, mas eu fiz as duas de 2cm. E na parte de cima eu fiz a primeira virinha estreitinha aqui. E depois virei 2cm. Por que que eu fiz essa diferença? Porque embaixo eu quero que o tecido pese o quanto mais possível pra não armar tanto essa blusinha. E em cima eu não deixei duplo assim, porque eu quero que fique mais suave esse franzido, que ele fique mais bonito. Então, olha aqui, se eu fizesse assim, ele ia ficar um franzido mais grosso. E assim, deixando menos tecido, ele fica um franzidinho mais levinho, mais bonito. Pode não parecer muita diferença, mas no fim isso dá diferença. Porque aqui eu tenho só 2 tecidos dobrados. E aqui eu vou acabar tendo 3, por causa da ponta que tá até lá no final, tá? E agora eu vou passar lastex aqui. Eu vou, eu ainda não sei quantas carreiras vai dar. Eu vou ir passando e vou medir quanto que eu vou precisar aqui de carreiras de lastex. Já tô com o lastex aqui passado na minha carretilha. Sempre enrola na mão, sem esticar o fio do lastex, tá? Passa o fio aqui do lastex normalmente na tua máquina. Testa a regulagem da tua máquina, como eu já expliquei em outros vídeos. Como você já fez o teste de franzido, você já faz o teste de regulagem também. E a minha primeira carreira eu vou começar aqui bem próximo à minha barra. Só vou cuidar pra não pegar a barra, porque senão ele franzir menos do que só no tecido. Do que só no tecido sozinho. E aqui, quando você vai chegando na tua emenda do lastex aqui, você pode dar o arremate. E você só pode puxar pro lado aqui, tá? Não precisa cortar o lastex. E já continua a próxima carreira. Eu tô fazendo aqui com a distância de um pé de máquina. Aqui eu já tô indo pras duas últimas carreiras, eu acho. Aqui a quantidade de carreira você vai fazer conforme você quiser. Se você quiser descer até mais a cintura, ou deixar mais abaixo do busto, você vai controlando aqui a quantidade de carreiras. Outra coisa que eu quero manter a característica do tecido, que ele é um pouquinho amassadinho, assim. Então, eu não tô esticando demais aqui. Porque senão o ponto da máquina vai acabar não voltando tudo que precisa. Então, eu só estou esticando aqui, ó, o suficiente pra não fazer prega no tecido. Mas isso porque é uma característica do meu tecido. Se teu tecido for lisinho, você pode esticar normal. E no começo aqui, na primeira, segunda carreira de lastex que eu passei, eu achei que ele ia ficar muito frouxo no peito, que não ia dar o tamanho que precisava. Mas conforme a gente vai aumentando aqui a quantidade de carreiras, ele vai ficando bem firme como a gente precisava mesmo, com o tamanho que a gente precisava. Então, aqui eu terminei de passar a quantidade de carreiras que eu quero. Então, aqui ficou com 20 centímetros, 21 centímetros de carreirinhas de lastex. Deu 23 carreirinhas de lastex, tá? E o que acontece aqui que eu quero mostrar pra vocês. Lembra que quando eu passei uma carreirinha só de lastex, eu medi e ela tinha ficado com os 45 centímetros? E olha aqui, então, se eu medir agora aqui, ó, a parte de cima, eu vou ver que tá com 38, 39, talvez. Se eu medir aqui a parte de baixo, eu vou ver que já tá com menos, ó, já tá com 33. O que que acontece? Acontece que conforme você vai passando as carreiras de lastex, ele vai ficando mais firme, ele vai ficando mais seguro. Então, você tem que fazer esse cálculo. Se você for fazer poucas carreiras, você precisa deixar menos tecido. Ele vai ter menos poder de franzir o teu tecido, tá? Então, pode ver que aqui em cima ele ficou mais abertinho. Porque começou aqui mais grosso, e ele vai vindo e descendo, e aqui ele já vai conseguindo franzir mais. E também, conforme vai ficando muito largo, você não consegue esticar tanto o tecido. Então, isso vai fazendo com que cada vez vá diminuindo mais essa quantidade, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou fazer aqui as manguinhas da blusinha, e ela já vai tá pronta, tá? Pra manguinha, eu vou fazer de novo o teste aqui do lastex, ver quanto que eu preciso de tecido, tá? Eu vou precisar aqui, ó, então, eu tirei a carreira de lastex, medi a quantidade de tecido que sobrou, e sobrou aqui 80 centímetros de tecido aqui. Então, eu sei que eu preciso cortar 80 centímetros de tecido, pra conseguir aqui o meu franzido. E aqui pra minha manguinha, então, eu cortei aqui com 15 de comprimento aqui, que vai ser o comprimento da manguinha, por 80 aqui de largura. Que, segundo o meu teste, é isso que eu precisava pra ficar com a circunferência aqui do meu braço, tá? Agora, eu só vou fechar aqui essas tirinhas aqui, separadas, com costura francesa aqui na emenda, e vou fazer bainha vira-vira aqui nas duas pontas. Ó, então, aqui eu fechei a lateralzinha, e agora eu vou fazer a primeira bainha. Uma largura, que eu fiz a parte de cima da minha blusinha, que eu fiz uma virinha, e fiz ela com 2 centímetros, pra ficar com o mesmo acabamento ali, pra seguir a mesma linha. E a bainha aqui da parte de baixo, eu vou fazer ela estreitinha mesmo, um vira-vira aqui de 1 centímetro, pra manguinha não ficar tão curta. Agora, eu vou preencher aqui de lastex, de carreirinhas de lastex. Então, agora eu vou passar aqui pra última carreirinha. E aqui tá pronta a manguinha da blusinha. Agora, eu vou fechar essa manguinha lá na blusinha. Então, eu vou pegar aqui a lateral da minha blusinha, emenda aqui, junto com a lateral aqui da manguinha, tá? A parte de cima aqui, a mesma, tá? Com a mesma distância da barra. E só vou fazer uma costurinha aqui, emendando essas partes, ó. Eu vou emendar aqui, mais ou menos, uns 4 centímetros, ó. Então, eu vou jogar aqui, dois pra frente da emenda, e dois pra trás da emenda, e vou fazer uma costurinha. E daí, vai ficar assim, ó, fechadinho dessa forma aqui, ó. E a hora que a gente vestir, vai ficar assim. Aí, você vê aqui, essa costurinha aqui, você vê se você precisa fechar ela mais ou não. Prova certinho, e vê se assim ficou bom, ficou confortável, ou se precisa fechar um pouco mais, ó. Aí, assim fica a manguinha da blusinha. Vou fazer aqui um lacinho pro cabelo. Então, aqui eu cortei uma tira de 40 centímetros, por 12 de largura, tá? Aqui ela tá dobradinha. Então, 40 por 12. E aqui eu cortei uma tira, ó, ela tá dobrada aqui também, ó. Então, eu cortei ela aqui, mais ou menos, ó, de 28. Aqui começou com 5 centímetros, com 10, então. E eu fui arredondando aqui a ponta, no olho mesmo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa faixinha aqui, ó. Vou fechar aqui nas pontinhas, toda, e vou deixar uma aberturinha aqui no meio, pra mim conseguir desvirar ela, tá? E essa aqui eu vou fechar aqui toda. Ó, fechei aqui. Agora, eu vou desvirar ela. E agora, eu vou fazer aqui, ó, mais uma costurinha com um pé de máquina de distância aqui, dessa primeira costura. Agora, aqui dentro dessa costurinha, eu vou passar um elástico de cabelo. Eu peguei de cabelo mesmo, vou cortar, e vou passar ali dentro, com esse alfinete aqui, de segurança. Pode usar elástico também, de roupa, né? Eu vou usar esse aqui de cabelo, que daí já tá o tamanho certo aqui. Ah! E cuida pra isso não acontecer, né? Não escapar a pontinha, né? Não, não adianta nada. Começando de novo. Agora, eu vou costurar aqui essa pontinha, pra ela não escapar de novo, né? Agora, com a pontinha devidamente presa, eu vou terminar de passar aqui. Vou prender essa pontinha aqui também. E agora, eu vou fechar aqui essa minha, esse meu lacinho, tá? Como que eu vou fechar? Eu vou fechar com uma costura francesa, aqui mesmo, ó. Vou fechar aqui de um lado. Vou cortar aqui o excesso do tecido. Pronto. A primeira parte do nosso elastiquinho do cabelo ficou assim. E aqui não tem problema, que não ficou... Apesar que ficou bonitinho, mas depois eu vou pôr o lacinho bem aqui, ó. Agora, eu vou fechar essa outra tirinha. Eu cortei aqui a ponta quadradinha, mas eu vou fazer ela terminando assim, arredondada mesmo. E agora, eu vou desvirar a faixinha aqui por esse buraquinho. Primeiro, um lado. É pra desvirar a pontinha ali, tu coloca com a tesoura, assim. Pra você conseguir desvirar bem a pontinha aqui, ó. Agora, a gente vai fechar aqui esse buraquinho, com uma costurinha aqui. Vou pegar aqui o meio da minha faixinha e vou costurar aqui, ó, com a emenda do elástico, só pra ele não sair daqui. E agora, eu só vou dar um nozinho aqui, ó. Enrolei aqui um pedacinho da faixa. O outro eu vou dar um nozinho aqui, ó. Aí, vai ficar assim o lacinho pra amarrar o cabelo. Aí, tu pode dar uns pontinhos aqui à mão, pra ele ficar sempre bem ajeitadinho aqui. E tá prontinho o lacinho do cabelo.